E aí, quarto ano, como vocês estão? Estão bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, em nossa aula, vamos conhecer um pouco sobre a nossa bandeira, pois estamos no mês de setembro e dia 7 de setembro se comemora o dia da independência do Brasil. Vocês sabem por que tem a cor verde na bandeira? Hum, a cor verde foi Dom Pedro I que escolheu para representar o império. Então, a cor verde, ela significa várias batalhas portuguesas. O amarelo foi escolhido a partir de 1250, após a conquista da região do Algarve. Já o azul é a combinação da marcação de seus territórios. As estrelas sempre estavam nos selos das fardas e nas armas. E a frase, ordem e progresso, retrata-se um lema positivista. Então, essas são as representações da nossa bandeira e o significado das suas cores são. O verde significa a mata, a nossa natureza. O amarelo significa a nossa riqueza, o ouro. O azul significa o céu e os rios. E o branco significa a paz. E as estrelas, claro, significam a quantidade de estado. Também tem o destino federal. E aí, gostaram da aula? Agora vocês vão confeccionar uma bandeira. Sim, eu vou utilizar uma folha de ofício. Mas vocês vão confeccionar aí no caderno de artes de vocês. Tá certo? Não vamos precisar, se quiserem, pode estar utilizando tinta guache, lápis de cor, giz de cera. Mas hoje eu vou utilizar alguns materiais que eu tenho aqui na minha casa, tá? Eu vou dar uma ideia pra vocês. Olha, não tem aquela caixa de maizena, assim? Eu vou utilizar a caixa de maizena pra fazer o losango, o amarelo que fica no losango. Pode ser até mesmo aquelas caixinhas de caldo de galinha. Ou outro tipo de material da cor amarelo. Eu vou utilizar um azul, um círculo. Eu vou utilizar esse pedaço aqui, olha, de guardanapo. Tá bom? Mas vocês podem utilizar um rótulo de alimento que tiver ainda cor azul. Verde eu vou utilizar esse papel crepom, tá bom? E o branco pra fazer a faixa. Eu também vou utilizar esse pedaço aqui de guardanapo. Pode estar utilizando também folhinha de papel. Vamos criar, vamos explorar, vamos trabalhar nossa criatividade. Vamos lá? Primeiro, primeiro passo, vamos desenhar a bandeira. Pronto, eu já desenhei a minha bandeira, tá? Por fim, eu vou colocar depois o nome, ordem e progresso. Vamos lá. Na parte verde, como eu falei pra vocês, né? Eu comecei. Eu vou, olha, picotar. Por coisa, o papel do verde, eu já coloquei aqui a mais um pouco. O azul também, que a gente pôr no círculo. E eu também já cortei aqui, olha, um pouquinho do rótulo da caixa. Mas eu vou cortar mais um pouco que eu vou precisar. Aproveitar aqui essas partes. Só um pouquinho agora. Pronto. Pronto. Eu já cortei. Agora eu vou colar. A parte branca do nome, eu vou deixar branca, tá? Se eu vou colocar nada. Se eu vou colocar o nome, ordem e progresso. Vamos colocar a cola agora. Pronto. Já coloquei a cola. E agora eu vou colocar o verde no retângulo. Fica bem lindo, tá? Capriche, hein? Coloquei a cola no losango e no círculo também. Vamos colocar agora o amarelo no losango, tá? Coloca no amarelo. Devagarinho, pra não errar. E agora, terminando aqui de colar. Agora eu vou colar o círculo. Olha, eu fiz bolinhas, tá? Pra diferenciar, fica bem melhor. Já coloquei cola. Tá bom? Coloca aqui no círculo. Se vocês fizerem bolinha, é bem melhor de colocar... E aí, olha, eu terminei. Olha como ficou. Tá vendo? As estrelinhas também. Olha que caro. E agora, eu vou colocar o nome. Ordem. E... Minha bandeira está pronta, tá? Eu fiz uma colagem. Agora, se vocês quiserem utilizar outro material, vocês podem sim utilizar o material. Lembrando que eu gostaria muito de receber esse registro. Sim, eu registro pra vocês. Tirar a foto assim. Olha com a bandeira, com a sua bandeira, tá? E compartilha comigo, tá certo? Pede a mamãe, o papai pra tirar uma foto. E compartilha comigo. Estarei aguardando. Beijos e até a próxima aula.